Ah, 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 ah Z Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu vou fazer trêsони de dez Essa aqui é a raça, né, porque é vinho que fez pra tu Pra você se acabar e mexer o bumbum Pra você se acabar, mulher, mexer o bumbum Pra você se acabar e mexer o bumbum Vai jogar, vai jogar no 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 bumbum Vai jogar, vai chamar, vai mexendo Vai jogar, vai chamar, vai mexendo Vai jogar, vai chamar, vai mexendo Mais um aqui, o agachamento É uma roupazinha distinta do lado, tá legal? Seguro cada lado, vamos lá. Seguro cada lado, vamos lá. Valeu, galera. Vou fazer outro treino aqui. Muito top, muito top. Vamos pro próximo treino aqui, galera. Vamos pro próximo treino aqui. Essa zona se mora que faz, ela joga essa puna pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha eu pro louco, só de olhar Essa zona se mora que faz, ela joga essa puna pro ar Vou pra um lado e pro outro Olha eu pro louco, só de olhar Essas ondas sonoras que falam, elas jogam essa burra pro lado Vou pro mar e pro outro, olha aí esse louco, só de olhar Mas o meu filho, se torna a pôr 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 Se torna a pôr Se torna a pôr O meu filho, 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 se torna a pôr Você limpando sua casa Você limpando seu quarto Você lê na balada Nem ligado que eu falo Você entrega pra dançar Esse corpo ligado Sua bunda balança E o empilhotizado Essas ondas sonoras que fazem Ela joga essa burra pro ar Vou pro mar e pro outro Olha aí pro louco, só de olhar Essas ondas sonoras que fazem Ela joga essa burra pro ar Vou pro mar e pro outro Olha aí pro louco, só de olhar Essas ondas sonoras que fazem Ela joga essa burra pro ar Vou pro mar e pro louco, só de olhar Essasай políticas que fazem essa burra pro lar Comprei a volta e vou ver Valha o tempo é de olhar Ruta-a, raça e trazendo mais Ruta-a, raça, raça, raça Ruta-a, raça e raça Ruta-a, raça e raça Ruta-a, raça e raça Nesse período do tipo 16 Vocês podem ver aqui Vou fazer uma demonstração segurando porque não tem onde eu colocar É rapaziada, como vocês estão vendo Ah, perna de perna é cansativo Demais, parceiro Dói é só tudo, mas é bom fazer, galera Trem de perna é muito bom Dói, 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 parceiro, dói É isso aí Vamos lá fazer mais um aqui Acho que eu estou filmando é nada, é assim A turma aqui continuando o vídeo Fazer uma coisa necessária Vamos ver o saldo aqui Exaustos A turma aqui 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 Ai, estou tentando fazer o máximo possível A turma aqui 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 A turma aqui